Bom, vamos lá, então. Por que a esquerda não enfrenta o fascismo? Nós estamos vivendo uma quadra da história mundial bem complexa para a esquerda. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a esquerda mundial, a esquerda, portanto, moderna, vamos dizer assim, a esquerda nasce com a modernidade, mas eu vou fazer aqui um reforço de linguagem. A esquerda se baseou no mundo do trabalho e no mundo da multidão. O mundo do trabalho, como a gente conhece, é o mundo do século XIX e século XX. E o século XX é conhecido como o século das multidões. Por quê? Porque você tem um fluxo migratório das pessoas que moravam no campo para a cidade. as cidades têm um espaço mais reduzido, vielas, ruas, e, obviamente, que isso faz com que todos nós nos esbarremos nas ruas com muita gente. Então, é o século das multidões. Inclusive, vocês sabem, a palavra greve vem de uma praça que existe em Paris, chamada Plaza de la Greve, que o nome se ligou a um movimento de trabalhadores que vinham do campo e não conseguiam emprego e ficavam tomando sol na praça, nas escadarias dessa praça. e ficou uma demonstração das mazelas, do mundo industrial, e é por isso que depois se chamou como greve, porque as pessoas que estavam tomando sol não iam trabalhar. Acontece que esse mundo desabou. Desde 1970, ele vem desabando, acelerou em 80 e 90 já é outro mundo. E o século XXI não é mais o mundo dos grandes sindicatos. E por que não é mais o mundo dos grandes sindicatos? Porque não temos mais identidade de classe e de categoria. Por isso é que os sindicatos mais fortes que nós temos no Brasil hoje são do serviço público. Porque aí você é professor, todos são professores na mesma escola, mas não é mais dos metalúrgicos, não é mais dos bancários. Ué, todos nós hoje vamos fazer uma transferência e a gente faz pelo celular. Não precisa nem conversar com o gerente. Então, esse mundo que era da identidade coletiva, eu ia para o mesmo local. Marx escreve isso para falar a diferença entre o ideário do lumpenzinato, que são os autônomos, e o ideário dos assalariados, dos operários. É diferente porque o operário está no mesmo local com pessoas que sofrem a mesma coisa que ele. Agora, se agora eu tenho trabalhadores do Uber, dos aplicativos, ou que têm teletrabalho, eu tenho a mesma condição de consciência social, digamos assim, que o lumpenzinato do século XIX. como é que eu vou fazer organização no local de trabalho? Na casa? Na moto? Onde que eu vou fazer organização? A CIPA? Eu vou implantar uma CIPA para ver as condições de acidente de trabalho, saúde? Onde que eu implanto a CIPA? é outro mundo. O Lula vem do século XX. Ele se reuniu há um ou dois anos atrás, logo que ele saiu da prisão, ele se reuniu aqui em Belo Horizonte e ele convidou alguns pesquisadores sociais, intelectuais, para estar com ele. Convidou 30 e eu tive o privilégio de ser convidado. Ele começa conversando com a gente, falando, eu estou chamando vocês aqui para saber o seguinte, o que é esse negócio de empreendedor? E ele, daquele jeito dele, muito brincalhão, eu falo, porque na minha época eu chamava de peão. Quando eu fundei o PT, eu já sabia que não dava mais para chamar de peão, porque a peão usada queria me bater se eu chamasse de peão. Aí a gente começou a chamar de trabalhador. Aí pegou, todo mundo chamava de trabalhador. Trabalhador da saúde, trabalhador da educação e tal. Hoje, ninguém mais começa a se falar trabalhador. Porque tem essa coisa do empreendedorismo e tem essa coisa da meritocracia. O que é isso? Ele começa instigando a gente a conversar sobre o que é o novo mundo do trabalho. Porque, afinal, foi ele, foi esse mundo do trabalho que acabou, que forjou o Lula. Então, essa é uma das características. A segunda característica é que nós, já na década de 70, criamos uma nova ideologia, que é a ideologia da intimidade. No mundo inteiro, há um fenômeno muito estudado pela sociologia mundial, de que as pessoas começaram a desconfiar da autoridade pública. porque o cara era vizinho dele até ser candidato. A hora que ele se elege, ele já anda de terno, já tem motorista, já sai na rádio, já sai na TV, come em restaurante. Então, há uma desconfiança dos modelos de representação política liberal. E, cada vez mais, as pessoas vão se fechando em coletivos pequenos, que formam a ideologia da intimidade. Quem escreve sobre isso é o sociólogo Richard Sennett, num livro maravilhoso de 1974, que se chama O Declínio do Homem Público. Então, isso vai dar, por exemplo, aqui no Brasil, nos identitários. Se você chegar para o identitário e perguntar qual que é a política externa, eles não sabem falar. Qual que é a política de segurança pública? Qual que é a política? Eles não sabem falar. Sabe por quê? Porque eles só falam de si. Aliás, o discurso lugar de fala é um discurso fascista. Lugar de fala, o que é isso? Então, eu não posso mais ser solidário? É o fim do socialismo. Lugar de fala é o fim do socialismo. Porque eu sou branco, não posso ser antirracista. Eu sou homem, não posso ser feminista. É um absurdo. É um absurdo. É o acantonamento, o fechamento em coletivos. A gente, nós, esquerda, estamos trabalhando bastante para provar que essa história de identitarismo vem de fundações norte-americanas para dividir a esquerda. e o conceito identitário nasceu na Europa pela extrema-direita. Recente. Coloquem no Google agora, no celular de vocês, identitarismo, identitários Europa. Vocês vão ver manifestação contra migrantes. É a extrema-direita que usou o conceito identitário, dizendo eu sou da terra, eu sou da identidade do local onde eu nasci. Não vem migrante por o pé aqui, não. é aí que nasceu o identitário. Para vocês terem uma ideia como que a gente está virando tão populista que a gente aceita qualquer coisa sem pensar o que está por trás. Inclusive, tem muito identitário que nem entende o que está falando. É só porque é contra o racismo ele começa a biologizar a política. Ou seja, é o fim da visão humanista da esquerda. Porque é biológico. Se eu não tenho o cabelo eu não posso usar trancinha dread porque eu não sou africano. Eu não posso é uma coisa de louco, gente. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com o projeto de esquerda. Nada. Isso é direita. É ultra individualista. Liberal. Bom, então é por isso que nós temos dificuldades imensas nesse século XXI para encaixar um discurso que seja de massa. Como o fascismo é de massa, a gente não sabe ainda. quer ver, para terminar essa primeira resposta aqui, eu vou dar um exemplo do Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro foi a maior manifestação política à esquerda sem a liderança dos partidos políticos embora eles estivessem dentro. Era a liderança de movimento social e redes de luta por direito do Brasil recente. Colocou milhares de pessoas em várias capitais. Chegou a colocar 750 mil pessoas no Brasil num final de semana. Eu conversava com as lideranças, os coordenadores do Fora Bolsonaro e falava, gente, está na hora de vocês, depois da manifestação, chamarem uma entrevista coletiva. A gente precisa ver a cara de vocês. A gente precisa consolidar uma nova liderança política. E vocês têm que falar o que vocês querem do Brasil. O que eles falavam? rodar o máximo que a gente conseguiu de acordo entre nós é fora Bolsonaro, vacina no braço, comida no prato. Acabou! Você pensa que nós não estamos tentando fazer acordo? Não tem acordo! Cada organização tem a sua pauta e não abre mão. Não abre mão. Isso é típico do século XXI, gente. São as pautas pequenas, as pautas das redes, dos pequenos grupos, das pequenas tribos, pequenos coletivos. Quando sai na rua emocionado, comovido por alguma coisa, dá uma ideia de que é multidão do século XX. Não é! É um mosaico. É um monte de grupinho que se juntou, cada um com a sua pauta. Nós temos um problema, nós da esquerda. Não é um problema, mas não é um problema. por favor, mas não é um problema. O que é isso?